Vamos animar a brincadeira Vamos animar a brincadeira, minha gente, a noite inteira vamos animar E vamos animar a brincadeira, minha gente, a noite inteira até o sol raiar Onde tem galho de espinho, geralmente tem fulor Onde tem cachaça boa, tem cabra bom bebedor Onde tem um sanfoneiro, com certeza tem forró Onde tem mulher bonita, homem não quer ficar só E vamos animar a brincadeira, minha gente, a noite inteira vamos animar E vamos animar a brincadeira, minha gente, a noite inteira até o sol raiar Onde tem gente chorando, vem alguém pra alegrar Onde tem gente sorrindo, o Dudu ajuda a gagalhar Tem amor bonita, é outro amor que vai nascer Onde tem gente bebendo, é forró que vamos ter E vamos animar a brincadeira, minha gente, a noite inteira vamos animar E vamos animar a brincadeira, minha gente, a noite inteira até o sol raiar Onde tem galho de espinho, geralmente tem fulor Onde tem cachaça boa, tem pipi bom bebedor Tem um sanfoneiro, com certeza tem forró Onde tem mulher bonita, homem não quer ficar só E vamos animar a brincadeira, minha gente, a noite inteira até o sol raiar E vamos animar a brincadeira, minha gente, a noite inteira até o sol raiar Não quer ficar só, mas é um sanfoneiro, com certeza tem fulor Opa! Oh, legal!